Oi, oi galerinha linda, tudo bem com vocês? A nossa receitinha de hoje vai ser um doce de leite bem saboroso, bem fácil de fazer, fica uns bolos bem fofinhos gente, esse doce de leite, vale muito a pena vocês fazerem na sua casa, olha para isso que doce de leite perfeito, nós vamos fazer aqui 4 litros de doce de leite, olha que perfeição, é isso aí, então acompanha essa receita que é super fácil e vai pouquíssimos ingredientes, vamos lá para a receita, liguei o meu fogo em fogo alto e vamos começar a preparar o nosso doce, esse doce é preparado de uma forma diferente, porém ele fica muito mais saboroso, devido às outras formas que nós preparamos o doce de leite, aqui primeiro nós vamos colocar o açúcar, vamos utilizar também 5 paus de canela bem grande, é que dá um sabor especial nosso doce, vamos adicionar também cravos, aqui eu tenho aproximadamente uns 30 cravos, o cravo dá um sabor bem delicioso no doce, agora nós vamos deixar esse açúcar virar um caramelo, não um caramelo muito escuro gente, um caramelo moreninho, claro, só para deixar o doce com sabor maravilhoso né, porque o açúcar vai ser derretido antes de colocarmos o leite, aí vamos mexendo aos poucos, muito cuidado para não queimar e o nosso açúcar ficar escuro, olha pessoal, como já está todo caramelizado, mas ainda tem alguns bolos de açúcar no meio, tem que deixar dissolver todo, o interessante desse doce é você deixar dissolver o açúcar, para quando jogar o leite o açúcar já está todo dissolvido, já dissolveu todo o nosso açúcar, aqui agora só está a canela e o cravo, agora vamos colocar com o máximo de cuidado o leite, vamos colocar com cuidado porque quando coloca ele é tonado para subir o açúcar, vou colocar um pouquinho, lembrando que meu leite está quente, viu gente ó, coloque aos poucos e muito cuidado, ó, está vendo que está subindo o açúcar e agora vou colocar o restante, aqui tem 4 litros de leite, agora vamos misturar, que é para todo o açúcar começar a derreter aqui no nosso leite, ó, ainda está empedrado no fundo, mas você vai ver que daqui a pouco vai estar todo misturado e agora o nosso último ingrediente, aqui nós vamos espremer 3 limões o nosso leite talhar e formar os bolos de doce, você percebe que o leite já começou a talhar, misture só até eles formarem o bolo quando talhar todo o leite, você já não vai misturar mais, vai deixar ele cozinhar até secar toda a aguinha que vai ficar aqui, misture, que é para o açúcar que está no fundo começar a derreter aqui no leite, ó está vendo os pedaços ainda de açúcar? daqui a pouco ele começa a derreter olha gente, nosso doce já começou a ferver, olha os pedaços como tem bastante bolo dentro, ó a partir desse momento, você não vai mexer mais você vai deixar ele cozinhar até reduzir bastante a quantidade aqui, formar aquele doce bem cremoso e bem delicioso agora eu vou deixar ele cozinhando aqui e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou olha gente, nosso doce secou bastante secou aproximadamente, ó, quatro dedos de largura aqui era tudo leite, né? que depois de cortado ficou como se fosse uma água e olha como ficou nosso doce, gente que perfeição eu nunca fiz um doce tão perfeito como esse, gente olha para isso não está enjoativo ficou aquele doce no ponto certinho agora eu vou colocar aqui na tigela para mostrar para vocês de pertinho como ficou pessoal, olha a textura do nosso doce que cor linda, bem escuro olha para o tamanho dos bolos, gente que formaram teve uns ainda que eu parti a maioria que eu parti ainda a metade todos enormes bem fofinhos olha como é bem macio não é aqueles doces ressecados é um doce bem macio vale muito a pena fazer e para falar a verdade é um doce que rendeu bastante eu nem esperava render tanto assim delícia o açúcar eu acrescentei, gente uma xícara a mais porque eu achei que não ficou com o doce no ponto certo então foi um quilo de açúcar e mais uma xícara olha que coisa mais linda esse foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado fiquem com Deus e até a nossa próxima receita não esquece de estar deixando o like aí para ajudar o canal ativa o sininho das notificações até a próxima